Hoje se cumple quando mais seis semanas Seis semanas Se fechaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar Se te amo ou não te desanague Se te escribo ou não te desanague Sempre penso, penso que estás contenta E contenta de seguir, onde estás? Rumba Ok, ok Rumba Trudad Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no sé dónde estás Trudad E agora por sempre o recordar Do tudo assim, ok? Quanto faz? 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 Quanto faz?